Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui no canal A Open Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é a continuação da aula sobre cálculo de gotejamento macrogotas. Essa é a nossa terceira aula sobre cálculo de gotejamento macrogotas. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos abordar agora a nossa quinta questão ou quinto exemplo. Então, a nossa quinta questão vem dizendo o seguinte para nós. Quantas gotas deverão correr em um minuto para administrar por via endovenosa a seguinte prescrição? Qual é essa prescrição? É essa daqui. O médico prescreveu essa quantidade, esse volume, no intervalo de 8 em 8 horas. O que eu tenho que saber aqui para eu saber o volume que foi prescrito? Eu tenho que somar 150 mais 150 mais 3 mais 1. Assim eu vou saber o volume. Então, 150 mais 150 mais 3 mais 1. E qual é o tempo aqui que eu posso identificar? O tempo é de 8 em 8 horas. Então, como eu identifiquei agora aqui na questão quantas gotas, toda vez que vem expressando quantas gotas, você vai usar a fórmula de macrogotas nesse caso. Então, eu já sei que eu vou usar a fórmula de macrogotas. Identifiquei aqui como fazer a quantidade e o volume, como que eu devo fazer e também o tempo que é a hora aqui, de 8 em 8 horas. Como eu sei a fórmula de cabeça, vou colocar aqui para vocês, que é uma relação de número de gotas por minuto, essa fórmula que é a fórmula de macrogotas. Está certo? Onde o volume vem no numerador e o tempo vem no denominador vezes 3. Está certo? Então, eu vou fazer aqui a soma do volume. Onde eu vou colocar 150 mais 150 mais 3 mais 1. De onde vem 150? 150 de soro fisiológico. Esse outro 150 aqui vem de soro glicosado 5%, que é 150 também. O KCL, que é 3 ml. 3 ml, vou colocar aqui. E o plasil, que é 1 ml de plasil, que eu vou colocar aqui. Então, somando isso tudo, vai dar o quê? 304 ml, o volume. Então, como eu tenho o volume, eu tenho também o tempo aqui. Então, eu descobri aqui o volume e o tempo. O volume que vem no numerador e no denominador que vem no tempo. Agora, é só substituir na fórmula, está certo? Como eu coloquei a fórmula aqui do lado, vai ficar bem mais fácil para nós aqui. Então, a fórmula aqui, repito a fórmula todinha e vou substituir nas incógnitas. Aqui é o volume 304 e aqui é o tempo, que é 8 a 8 horas. Agora, é só realizar o cálculo para saber o valor que está pedindo essa questão. Realizando o cálculo aqui, vou repetir aqui no numerador, que tem 304. Eu vou repetir aqui no numerador e vou multiplicar 3 vezes 8, que vai dar o quê? 24, está certo? Vou dividir agora 304 dividido por 24. 304 dividido por 24 dá 12,6. Se 324 dividido por 24 dá 12,6, que é uma dízima periódica. Desculpa, pessoal, dízima periódica. Então, no caso do arredondamento, vou arredondar para mais. Usando a regra do arredondamento, vai dar o quê? 13 gotas por minuto deve ser infundida, está certo? Então, para eu administrar essa quantidade de 304 ml de 8 em 8 horas, eu tenho que infundir inicialmente 13 gotas por minuto. Assim, eu vou ter 3 fases, 3 fases desse volume aqui. Que é um coquetel, vamos dizer assim, de soro fisiológico, glicosado, KCL e plasio para vômito, está certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que infundir 13 gotas, 13 gotas por minuto, para poder eu cumprir essa meta de 3 fases. A cada 8 horas vai iniciar uma fase de 304 ml, a cada 8 horas. Vamos dizer, vai começar a primeira fase aí, é 8 horas da manhã. A próxima fase, que é a segunda fase, vai começar às 16 horas. A terceira fase vai iniciar às 24 horas e vai terminar 8 da manhã no dia seguinte. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de questão, você pode deixar seu comentário. Ô enfermeiro, não compreendi aí, é esse tipo de questão que a gente elabora mais questões desse tipo, desse naipe aqui, para a gente estudar e aprender mais. É bom sempre a gente estudar esse tipo de questão, porque quando vir um concurso, você vai estar mais alinhado com esse tipo de questão e também mais acostumado a resolver, tá? Então, vamos aqui para a nossa sexta questão. Nossa sexta questão vem dizendo o seguinte. Quantas gotas deverão correr em um minuto para administrar por via endovenosa a seguinte prescrição? Qual é essa seguinte prescrição? Esse volume aqui a ser fundido é um volume onde soma 240 mais 240 mais 2 ml mais 2, você vai ter o volume nesse caso aqui. Qual é o tempo? De 12 em 12 horas. Nesse caso, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula de macrogotas, tá certo? Como eu já sei a fórmula de macrogotas, eu vou colocar aqui para vocês, que é uma relação do número de gotas, número de gotas por minuto, onde no numerador tem o volume, no denominador tem o tempo, vezes 3. Então, nesse caso, eu vou descobrir inicialmente qual é o volume que eu devo administrar, onde eu vou somar 240 ml de soro fisiológico, 240 ml de soro glicosado, 2 ml de KCL e mais 2 ml de plazil. Eu somando isso tudo, dá 484 ml. O volume total que eu tenho que administrar é 484. E o tempo, nesse caso aqui, são em 12 horas, que vai ser administrado a cada 12 horas, ou seja, duas fases. Então, nesse caso aqui, agora que eu já descobri o volume e o tempo, eu tenho apenas que substituir na fórmula, onde o volume, 484, e o tempo é 12 vezes 3. Nesse caso, eu tenho que repetir o 484 no numerador e realizar a multiplicação de 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36. Nesse caso, eu tenho aqui uma divisão de 484, tenho que dividir por... Desculpa, 484 tem que dividir por 36. Essa divisão de 484 por 36 dá 13,4 gotas por minuto. Existe uma quantidade em gotas por minuto de 13,4? Não. Nesse caso, eu tenho que usar a regra do arredondamento, que dá 13 gotas por minuto, que eu tenho que administrar para esse soro ser infundido em 12 horas. Então, o volume de soro que vai ser infundido a cada 12 horas são 484. Sendo que, para eu infundir essa quantidade em 12 horas, eu tenho que colocar, ajustar o equipo macro gotas para 13 gotas por minuto. Porque, quando der as primeiras 12 horas, vai terminar essa primeira fase. Nas outras 12 horas seguintes, que é a última fase, que é a segunda fase, que são duas fases nesse caso, eu vou... vai entrar a segunda fase nesse caso, onde eu tenho que ajustar de novo o equipo macro gotas para 13 gotas por minuto. Então, essa é a nossa sexta questão. Espero que vocês... eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês têm sobre esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, convido a você se inscrever para fortalecer o nosso canal e eu trazer cada vez mais conteúdo relevante para você. Só basta você apertar no botãozinho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau, 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 tchau.